Vamos voltar a falar de eleições, especialmente das questões que envolvem o estado de São Paulo. Por essa razão, vamos conversar com o repórter Daniel Leão, que vai trazer detalhes da agenda do candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad. Bem-vindo, Leão. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Começa neste instante o discurso de Fernando Haddad, aqui na região central da capital paulista. Ele fez uma caminhada desde a Praça do Patriarca até aqui, à frente do Teatro Municipal. Uma caminhada com as mulheres. Aliás, a mulher do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva Janja, está por aqui. Assim como Lu Alckmin, mulher de Geraldo Alckmin. Também Ana Estela, mulher de Fernando Haddad. Lúcia França, mulher de Márcio França, candidato ao Senado, que também está por aqui. O pontapé inicial da campanha de Fernando Haddad, do PT ao governo de São Paulo, foi dado exatamente ao lado das mulheres, segundo os petistas, para marcar a posição das mulheres na política. Aqui há muita movimentação e agora também começa o discurso do candidato Fernando Haddad ao Palácio dos Bandeirantes. Nós continuamos acompanhando e dentro de instantes voltaremos com mais informações. Perfeito. Daniel Lian trazendo detalhes da agenda de Fernando Haddad, candidato do PT ao governo do estado de São Paulo. Ele que fez uma caminhada da Praça do Patriarca e agora faz um discurso para apoiadores nas escadarias do Teatro Municipal, região muito conhecida do centro da capital paulista, bem ali na região do Vale do Anhangabaú. Daqui a pouco a gente traz mais novidades e detalhes dessa agenda, como de outros candidatos.